Salve quebrada! Eu sou a Carla Beatriz, eu sou o Farias, diretamente Love Funk House! Então gente, pra quem não sabe, o Lucas trollou a Ribeiro pedindo ela em namoro. Ela tipo, acreditou muito, tá muito puta com ele, se diga. Aí a gente teve a brilhante ideia de fazer um vídeo dela ignorando ele por 24 horas. Ela vai tipo, nossa, tadinho o Lucas. O Lucas tá muito puta, ele é sentimental o Lucas. Nossa senhora. Então vamos chamar ela, né, pra ver se ela aceita. O pessoal tem que fazer o quê? Deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho. Ativar o sininho. E é isso, rapaziada. E deixa aí nos comentários sugestão pros próximos vídeos, fechou? Primeiro, fecha aqui a porta. Tá, não veio. É o que que tá acontecendo? Então, você vai gravar um vídeo com a gente. Como é que vai ser? O Lucas não fingiu que te pediu em namoro? É, fingiu. Então, agora você vai gravar trollando ele, ignorando ele por 24 horas. Eu amei. Eu amei. Ele tá ótimo, arrebante, entendeu? Esquece. E é isso. Aí! Vai dar certo, Vaju? Gente, vai dar certo. Eu tenho certeza. O Lucas sentimental, ele vai ficar bem triste. Tadinho. Ó, tadinho. Eu vou ter que consolar ele, tá brincando. Ele vai deixar? Brincando, amiga. Que isso, garota? Tô brincando. Mas é isso. Vamos lá. Ele tá lá embaixo. Ele vai, tipo, se ela chegar lá perto, não vai falar que ele vai ignorar, só. Só vai sentar do lado dele. Vai ignorar, tá bom. É, só vai sentar do lado dele, do lado. Do lado, lá em cima dela, tá? Do lado. Em cima eu sei. Gente, que isso? Então, bora lá, vamos. Vou ficar aqui de longe pra ela. Pra ir dando vida. E aí, deixa eu ver. E aí, que 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 ele fez? Ele ficou muito puto, véi. É verdade. Ele ficou, tipo, ué, eu quero falar comigo. E meus caras tá caindo. Segura aqui. Não, é pra esconder a câmera. Hã? Pra esconder a câmera. Ele ficou, tipo, tadinho, véi. Sim, mano. Coitado. O que você achou? Até você foi telona, né? Briga de casal. Ninguém mexe a colher. E o anão? Briga de casal, ninguém mexe a colher. Vem. Olha o anão aqui. Hã? Você acreditou? Eu? É? Não, não acreditei. Não acreditei. Como é que é aquela história? É, briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher. Ninguém se tromete. Porque se os dois se voltar, um vai colocar fogo no outro e vai querer queimar o outro. E é isso aí. Gente, ele subiu e entrou no quarto. Agora ela vai entrar lá, ficar só... É. Menorando ele, na verdade. Vai. Vamos ficar aqui. Vem, não, vem. Ah, vai. Ô, seguinte, bora esconder uma câmera lá no quarto. Vamos, vamos, vamos. Isso tá acontecendo, viu? Não, não, não tô nem falando comigo, pode. E aí, Beiro, mano? Vai ficar assim comigo mesmo, então? É isso mesmo? Amiga. O que te aconteceu? Não, não. Tá com o peito na mão, pronto. Tá ficando louco, essa menina. Tá me ignorando, com o peito na mão. E aí, Beiro, mano? O que que você tá aí, mano? Tô entendendo? Fez alguma coisa pra você? Olha aqui, mano. O que que eu fiz? Você pode ter a comida do nada, mano? E aí, tá, mano? Nossa! E aí, mano? Deixa ela lá, pô, né? Tadinho. Não, ele foi te dar um beijo e você, tipo, virou o rosto. Deu mó som, mano. Enganço, ó. Esqueira. Bora, sei lá, pra baixo, já desce, eu acho. Que ele vai gravar também. Bora descer. Vai, ignora ele agora também. Vai ser o curso. E aí, Beiro? Esqueira, todo mundo tem marcado. Você tá fazendo, gente? Não sei, mano. Nossa, eu falei, acabei de bater sem ficar. É bem, gente. Você é irmão de calça. Mas vocês não estão se falando ainda? Ela tá louca, ela não foi louca. Mas o que que aconteceu, mano? Senta aqui. Ela tá me ignorando. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Oxe. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, o que que eu fiz? Você não quer ouvir? Não, eu tô morrendo. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá te ignorando? Você não sabe mais nada. Mas aí, o que que ela se chama? Ela não quer ficar com vocês? Tem que aceitar. Sabe, você já falou. Tá bom, isso não. Não, mas chega e fala. Fica com um bagulho de criança. Ela não falou nada? Já sou adulto, pai. Você gosta desse bagulho de não, mãe. Você não tinha pedido ele namoro, pai? Caramba. Amor? Você não quer saber de namoro agora? Ainda tá me ignorando. Quem não conhece? Gente, Ribeiro ignorou muito o Lucas, velho. Sim, ela vai continuar ignorando ele por aí. O que a gente conseguir filmar, a gente vai filmando. Agora a gente tenta gravar de noite também, né? E na janta, quando todo mundo estivesse jantando, vai ser top. Eu acho que tá sendo muito bom, velho. Sim, mano. A gente volta aqui. Gente, seguinte, ó. Já tá de noite. Já tá agora a doida, tá ignorando ele. Tá, a gente nem grava, a doida faz parte, né? É. Mas seguinte, o Lucas tá aqui nesse fogo. O Lucas tá aqui nesse fogo. E você vai entrar e vai fazer um outro fogo e ninguém não tem. Eu tinha lá na frente. Tá. Deixa eu ir. Eba, você já quer ir pra atividade? Ué, não, acabei de terminar. Quero ir lá. Não, meu. Eita, o cobertor, pai. Você tá falando com o biquinho, você quer no cobertor? Tá foda? Tá tonta? Pronto. Não, eu não me lave, não, moleque. Tá pra ela, ela tá falando com o biquinho, mas fala com isso. Não, 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 é sério. Não, eu tô falando com o biquinho. Eu vim falar com você, mãe. Não, mas se... Não, não. Deixa eu falar com ela falar comigo. Se você falar com... Não, não. Ó, ó, fala assim. Fala com o Lucas. Fala você, fala que ela achou que eu mandei. Fala com o Lucas, mãe. Tira uma mão, entendeu? Pergunta por que ela tá sem comigo. Que vi a Dash ser dois, hein? É, mas é isso aí. Eu não falo com o Lucas, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. O que aconteceu, Ribero? Não, não, não. Fala com ele. Eu não aviso, mano. Então, só com a tênis, o que você não pode fazer? Deixa eu falar com ele. Pergunta como você vai fazer pra ela. Eu, eu não falo o que, eu não tô respondendo. Ribero, 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 Ribero. Tá com chacinha lá, cara. O que aconteceu, Ribero? Nada. Você não sabe o que eu fiz, imagina eu. Eu tava aqui só de, só de hipnotes aqui, olhando. Mas tá ficando um chato já, Tadinho. E o Gusto tá no personagem. Você é louco, não. Bate junto com a bica. Eu nem sabia, gente, do personagem também. Mano, ele bateu a porta de um jeito, de verdade. Não, ele tá chateado, mano. Sabe por que que ele tá chateado? Eu vou falar com você por que que ele tá chateado. Ele conversou comigo hoje à tarde? Você é louco. Ele tá chorou quase, mano. O que aconteceu? Ele conversou comigo hoje à tarde. É. Olha, ele tava mó pã. De verdade mesmo, não é brincadeira, não. Enquanto isso, o outro tá lá, ó. Você tá arrumando, você se... Terem como ele saiu, terem como ele saiu, ó. Ele se trancou no banheiro, parceiro. Esse aqui, ó, tá do lado de dentro, ó. Eita. Acho que deu merda. Agora nenhum dos dois. Vamos deixar a Ribeira abrir. Oi. Vixe, sai fora, uai. Vamos conversar. Foi trollado. Foi trolladinho. Foi trolladinho. Ai, trolladinho. Ele foi meu, não. Foi trolladinho, ele. Dá um beijo nele, vai, Ribeira. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Vem, Ribeira. Quero papo, não. Só corre. Não é de mim, não, mano. Vem, Ribeira. Não é de mim, não, parceiro. Vai, dá um beijo nele pra ele. Fica feliz. Vai, Ribeira. Vem, vai, Ribeira. Vai, Ribeira. Vai, Ribeira. Vem aqui. Se não, eu dou um beijo. Você vai negar um beijo. É verdade. Tira o cabelo. Vai, Ribeira. Que bobinha. E se imagina. Ué, não é bem, ele sem entender nada. Não, velho não, mãe. Não é de mim, não é de mim. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu tô tonto por causa doando comigo, poxa. Não fiz nada. Ah, você é louco. Mas você veio embora por causa dela? Eu vou ter que me conquistar de novo. Ah, nossa. Nossa. Não, desculpa a grosseria, tá? Ah, agora você fez desculpa, né? Ah, lógico. Não sabia? Você veio para a minha também querendo me provocar? Eu falei, mano, olha, depois você vai ver só. Tô, até a Carla tá envolvendo isso, mano. Eu falei com você, Carla, tá envolvendo ali. Falei com o sábado. De boa, pá. Você nem levou em consideração o que eu falei. Não, eu tava bravo, mãe. Você sabe que... Você nunca tem papo. É, Lucas, ninguém mandou se... Não é de mim, não, mãe. Dá um beijinho nele, vai. Ô, tô, 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 tô. Vai, foi. Não, não. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Dá ideia de vídeo aí nos comentários. Vai, quer ver esse like, não dói bravo aqui. Mas é isso, rapaziada. Diretamente... Lola, 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 Lola!